Oi, meninas do meu canal! Lindo, 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 lindo! Oi, meninas, a paz do Senhor Jesus, tá? Aqui é o canal da Adriana Artes Crochê, tá bom? Então, eu tô aqui, hoje, né, eu quero falar pra vocês, né, o que eu tô fazendo, né? Aí eu vou falar aqui, isso aqui é encomenda, linda, 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 lindo, lindo, muito lindo, gente, muito, muito. Nossa, eu tô apaixonada, apaixonada. Isso aqui é um caminho da Esther, tá? Isso aqui é as flores, né? Eu já vi com esses vídeos aqui, né? Ah, primeiro, né, dá o seu like, tá? Compartilha, compartilha aí nos seus status. Estatos. Amigas, compartilha com seus status aí, pra mim, eu ficar com 500 inscritas, tá quase, quase lá, faltam 8 inscritas. Compartilha nos seus status, no Facebook, tá? No Instagram, aonde você estiver aí, se vocês forem minhas amigas mesmo, de verdade, compartilha aí, pra me ajudar a tá crescendo no canal, nós vamos chegar nos meus inscritos, em nome de Jesus, tá bom? Então, aqui, ó, é uma encomenda que eu tenho de um jogo de cozinha, tá? Aí eu tô passando aqui, ó, os materiais ali, eu vou tá falando pra vocês, materiais. Eu tô passando aqui pra te mostrar o que eu tô fazendo, tá bom? Passando aqui, ó, eu tô fazendo, correndo pra entregar essas peças logo, tá bom? E eu quero tá mostrando pra vocês, tá? Olha que é flores, ai, coisa mais linda, eu vou tá despejando isso aqui, vou mostrar, vou mostrar o caminho, tá? Ó, tá quase terminando, só falta uma carreira aqui, ó, pra me terminar ele. Esse daqui faz dois dias que eu tô fazendo, é rapidinho, tá? Então, igual eu tava falando, né, é rapidinho pra tá fazendo, né, ela encomendou um caminho de mesa e um jogo de cozinha, tá? De três peças, a passadeira, os dois tapetinhos eu vou tá fazendo. Amanhã eu já vou começar a fazer as passadeiras e os tapetinhos. Essa semana agora eu já vou entregar pra ela, já falei pra ela que eu vou entregar. Aí eu fiz a videoaula, né, das flores, né, eu fiz a videoaula das folhinhas. Vocês viram aí no canal, né, eu fiz a videoaula dessas folhinhas. Aí eu vou tá mostrando tudo, tá, pra vocês agora. Começando, né, eu tô passando aqui, meninas, pra vocês verem em tempo real, tal, que eu tô fazendo. Eu não vou pesar, tá, que aqui só tá, o caminho tá quase terminando, né, mas depois eu vou pesar ele com as aplicações e tudo, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Eu vou abrir depois pra vocês aqui, pra vocês terem vendo. Esse caminho aqui, ele tá bem grande, ele tá com 1,50m, tá, que é a mesa de seis cadeiras. Eu vou tá passando os materiais. Ó, eu fiz as flores, eu fiz com esse barroco aqui, ó, amarelo. Então, vocês já viram, né, mas eu vou tá mostrando de novo, tá? É 93,68, raio de sol, tá? Eu fiz com ele. Esse aqui, ó, foi o segundo novelo que eu abri, ó, aí eu usei pouquinho dele, mas o outro eu usei inteiro, tá? É bastante flores. Depois eu vou tá mostrando ali pra vocês. E eu comprei um desse inteiro, ó, ó o tantinho que sobrou, tá vendo? Esse aqui é o gramado 95,36, tá? 95,36, ó, gramado. Aí, ó, sobrou um pouquinho também, que foi bastante folha também. Que é pro jogo, o jogo inteiro, né, vai ser o jogo ainda de três pés. Aí eu usei esse branco aqui, ó, que é da Erohama, ó, de seis, tá? Usei esse branco aqui e usei esse amarelo aqui, usei esse amarelo aqui, que é da FFA, é ordem seis também, tá? Esse amarelo aqui, coisa amarela, amarelo vivo, ele, da FFA. Ó, eu fiz, ó, olha o tanto de flor que eu fiz. Vocês vão amar esse vídeo. Ai, ficou bem florido, né? Igual, igual nessas... Aí eu vou explicar aqui, porque umas tem pérola e essas aqui não tem. Vou pôr as que não tem pérola ali. Essas aqui não tem pérola, ó. Essas não tem pérola, ó. Eu vou tá contando pra vocês verem, tá? E essas aqui tem pérola. Ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, doze sem pérolas, tá vendo? É que essas aqui, ó, vai ser pro jogo do chão, né? Pra passadeira e pros tapetinhos. É três flores em cada um dos tapetinhos pequenos e seis na passadeira, tá? E esses aqui é pro caminho de mesa, ó. Aí eu fiz com as pérolas lá. Ó, que lindo. Pérola amarela bem escura, tá vendo? Essa pérola aqui é a número seis. Aí eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis com as pérolas, né? Então, ao total, né, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. Dezoito flores eu fiz, tá vendo? Dezoito flores pra esse jogo aqui. Um novelo desse aqui, ó, meninas, dá quinze flores dessa, tá? Quinze flores. Dá até dezesseis flores, né? Dependendo do ponto. Aí eu abri pra fazer as outras. Mais umas três, né? Aí eu vou tirar aqui pra vocês verem as folhinhas, né? Ó, as folhinhas. Aí eu fiz um monte de folhinhas, ó. As folhinhas, não precisa contar que eu já sei quantas eu fiz. Olha o tanto de folhinhas. Olha as folhas. Essas aqui, as folhas soltas, né? Isso aqui é tudo da aplicação, tá? Do caminho e dos tapetes. Olha as folhinhas. Olha o tanto de folhinhas. Olha que linda. Olha as visões, como fica linda. Ó, olha o tanto. Tá vendo? Meninas, olha o tanto de folhinhas que eu fiz. E fui fazendo as folhinhas. E fiz a videoaula. Tem a videoaula aí no canal, tá? Tem a videoaula das folhinhas. Tem a videoaula de tudo aí. Dessas flores. Dessas flores aqui tem, flores simples. A folhinha tem. Dos botão, ó. Eu fiz os botão também, ó. Ó os botão. Esses botão aqui, ó. Também é pra aplicação, ó. Ó. Eu fiz seis botão. Pra aplicação. Vou jogar ali. Seis botãozinhos, ó. Que lindo, né? Tem a videoaula também aí. E essas folhinhas aqui. Aí, agora acabou. Ó o tanto. Tem 36 folhinhas dessa. Eu falei lá na videoaula. Eu vou fazer 36 folhinhas. E dessas aqui de cabinho, ó. Também que tem na aplicação. Eu fiz seis, ó. Seis de cabinho, ó. Ó. Tá vendo? Seis folhinhas dessas aqui de cabinho. Então, meninas. As folhas é isso aqui, né? Agora, eu vou tá mostrando o caminho pra vocês. Ele aberto pra me dar uma explicação pra vocês verem, tá bom? Olha, meninas. Voltei com o caminho lindo, 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 lindo. Eu trouxe ele dobrado. Porque lindo, 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 lindo. É o caminho externo, tá? Eu trouxe ele dobrado porque ele tem um metro e cinquenta. E minha mesa é pequena. Minha mesa é um metro e vinte. Então, não vai dar pra pôr ele inteiro, né? Aí, eu vou mostrar ele dobrado mesmo pra vocês, tá bom? Então, meninas. Eu fiz esse caminho aqui, igualzinho na videoala do caminho externo, tá? Igualzinho. Vocês procuram aí na plataforma caminho externo. Aí, comecei aqui com as quarenta e cinco correntinhas. Quarenta e dois pontos fico aqui, ó. Aí, eu vou fazendo do mesmo jeitinho, né? Aí, aqui, depois vem com a amarela, tá vendo? Aí, depois, aqui é o bico rosto, tá vendo? Só que aí, lá no videoaula, aqui ela coloca alto duplo, né? Eu não coloco não, meninas. Eu coloco o ponto alto mesmo aqui, ó. Aí, só falta uma carreirinha. Que eu vou fazer nessa cor aqui, ó. Vou fazer nessa cor, vou acabar nessa cor. Fica a coisa mais linda. Vai acabar nesse mesclado aqui, tá? Essa carreirinha. E o preço pra vocês, quando estiver pronto, tá? Quando estiver pronto, eu vou gravar o vídeo, aí eu coloco o preço. Então, essas flores aqui, ó. Essas flores que vão ser do caminho, tá vendo? Aí, depois, vocês vão ver com a aplicação, né? Que vai ficar lindo, né? Então, meninas, passando aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Tá quase terminando. Amanhã, cedo, já termina esse caminho, já. Aí, quando eu aplicar as flores, aí eu gravo pra vocês. Aí, eu vou gravar o jogo todinho, tá bom? Esses daqui sem... Sem... Sem pérola, né? Pra pôr no chão, né? Meninas, essa minha freguiça, ela vai ficar maravilhada. Quando ela vê isso aqui, ela já vai ficar... Ela já vai amar, já. Eu falei pra ela, vou terminar esse caminho, já vou mandar a foto pra você. Tá bom? Aí, ó. É tão bom, né? Quando a gente ama fazer as coisas. Ama fazer as coisas assim. Ó, que lindo. Aí vai as folhinhas, ó. Depois vai as aplicações, tá vendo? Ó, as aplicações. Lá, a aplicação é três assim, né? Aí, eu falei pra minha freguiça que eu vou fazer ela diferente. Na aplicação da... Só do caminho. Do tapete, dá pra fazer, do jeito que tá lá. Tá vendo, meninas? E fica com essa lindeza aqui, tá? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que vocês venham a fazer muito, muito os crochês, tá? Eu tô feliz com o meu Jesus, que ele tá cada dia mais e mais multiplicando na minha vida. E o que a gente tem que pedir pra ele? Da saúde, né? Que o resto a gente corre atrás, né? Aí, você tem que trabalhar e fazer seus crochês, fazer por onde que você venda, né? E também, quando a gente serve a Jesus, a gente faz de tudo, né, meninas? A gente serve a Jesus, ele... Bom, meninas, fiquem com essa visão aí. E depois eu vou voltar com o próximo vídeo já. Com tudo finalizado pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Tchau, fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, fica na paz do Senhor Jesus.